Ora, viva, bom dia! Então, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, sempre na graça de Deus, levando um dia de cada vez. Nunca me canso dizer esta conversa para toda a gente ouvir que é assim mesmo a nossa vida. Oh, esta entrevoada para aqui, chuva, para o fim da tarde, não estamos a precisar porque as terras também precisam de ser orvalhadas com a chuva que vem de ser, não é? Desculpa aí o barulho, mas estão ali em obras e esta casa aqui é um barulho que só vem. Se não é os cães, é barulho de acento, se não é música, enfim. Se eu for à espera, é nunca grave. Eu espero que vocês compreendem. Então, meninas e meninos, eu trago-vos hoje uma receita de uma sobremesa, que é de umas merandas a capelense. Podia dar outro nome, mas como ser das capelas, vai ficar merandas a capelense. Espero que vocês gostem. Vamos ver o que é que os ingredientes que vai levar e vamos olhar para a receita. Então, os ingredientes que vai levar são 3 ovos, esses ovos são médios, 3 ovos, 80 ml de óleo, 150 ml de açúcar, 100 ml de farinha de trigo sem fermento, 60 ml de farinha maisana, 1 colher de sopa de fermento para bolo, 1 colher de chá de essência de baunilha, podem pôr assim e podem pôr em gel, como vocês já usem na vossa casa. Para o recheio, vai levar 200 ml de natas, eu não tenho aqui, está no frigorífico, e é só vou tirar na hora de bater. Portanto, vai levar 200 ml de natas, 100 ml de leite condensado, 1 colher de chá de mel e o açúcar confeiteiro para o final. Vamos usar uma assadeira, eu digo, tabuleiro, epirex, o que vocês tiverem aí que vai ao forno, que esteja 30 cm de comprimento, por 25 de largura. Porquê tem que ser com esta medida? Porque se for maior, o bolo vai ficar muito pequenininho. E nós queremos que fique mais ou menos altém, para depois nós partirmos ao meio. Ok? Então, tem aqui também o nosso cafezinho, que eu fiz à coisa de um minuto. Vamos tomar à nossa saúde. Aqui, à nossa amizade, à nossa aconchega aqui, dos nossos inscritos, que não são só números, para mim são realmente pessoas verdadeiras, no qual já tenho afinidade com algumas, e fico sempre muito contente. Só fico triste quando elas não deixem os comentários, que eu fico preocupada, algo tenha acontecido. Mas as pessoas não são obrigadas a comentar, não é? Mas, para quem já tem, assim, que eu sou muito apegado às pessoas, e então eu fico a pensar, se algo correr mal. Mas, graças a Deus, nada corre, e vamos levar assim, um dia de cada vez. Então, um bem-haja a todos, não é? Todos tenham muita saúde, e muita calma, e levando a vida a si mesmo. Então, bora lá, para a receita. Aliás, bora lá para o café. Ok. Vamos começar, então, pelos ovos. Três ovos. 150 ml de açúcar. E uma colher de chá de baunilha. Vamos bater isto tudo, até virar um creme. Pronto, minhas amigas. Feito isto, como vocês estão a ver, ó. Eu vou tirar daqui a câmera. Ah. Fica assim. Agora, vamos colocar isto para baixo. Vamos bater assim, mais devagarinho. Vamos colocar o óleo. aqui na farinha, vamos colocar o fermento. Vamos fazer uma mexidinha. vamos colocar o óleo. Vamos colocar a farinha mais rana. Vamos dar assim também uma mexida. E agora, vamos pôr a ceia aos pães. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos misturar tudo até a farinha acabar aqui. Pronto, já acabei de ir a farinha toda aqui. Ó, fica assim. Já vou misturar mais de perto. Vamos tirar daqui agora... O aro. Ó. Minhas amigas, ó. Estão a ver como é que fica? Acho que está dando bem para ver, não está? Ó. E agora a gente vai passar para aqui. Não é pouco assim quantidade. Por isso é que eu digo que tem que ser 30 por 25. Porque senão... Vai ficar muito baixinho. O forno convém estar aceso. Eu vou cozer isto nos 175. 175. E tem que ser um forno ventilado. O forno tem que ser ventilado. Se não tiver, pois, faça no forno normal. Se for no forno normal, coisa a 160. Ó. Vamos ver. Depois, quando subir, vai subir mais ou menos até aqui. Vamos ver. É pouca quantidade, mas vai dar para crescer bem. Também já expliquei o forno nos 175. Com a ventoinha ligada. Se vocês, caso não tiverem, depois façam no forno normal. Mas nos 160. Mais ou menos aí uns 25 minutos. É meia hora. Vai depender também do calor do vosso forno. Vocês já sabem. Quando ficar bem acastanhado. E colocar em um palito. É uma pontinha da faca. E estiver cozido. É porque está pronto. Olha, minhas amigas e meus amigos. Que estão a ver esse piraquim. Já está cozido. Ó. Cresceu um pouquinho. Não gostei muito. Mas cresceu o suficiente. Para a massa. Ó. Agora a gente vai deixar arrefecer completamente. Ok. Depois dele estar frio. A gente então vai colocar num recipiente para cortarmos. A gente vai ter que tirar aqui de pirex. E depois eu mostro a vocês. Agora temos que deixar arrefecer. Como já está arrefecido. Deve colocar aqui ó. Eu puxo aqui uma tábua. Puxo aqui um papel de manteiga. E a gente vai por aqui nesta tábua. Já mostro. Pronto. Já virei. Ó. E tira com muita facilidade. Agora. Vamos. A gente vai cortar ao meio. Agora a gente vai cortar ao meio. A gente corta assim. Corta muito fácil. Fica tipo um pãozinho de lão. Ó. Vamos ver. Muita calma. Nessa hora. Pronto. Com esta faca. Que é maior. Vamos ter a certeza. De que está tudo cortado. Sim. Isto está tudo cortado. Vamos colocar isto assim. Para o lado. Uma toalhinha limpa. Vamos pôr aqui assim. No outro lado. Para pôrmos este pedacinho de bolo aqui. Tira-se muito fácil. Vou a ver. Agora. Reserva-se. Vamos pôr aqui para o lado. E vamos fazer o chantilly. Minhas amigas e meus amigos. Quando for para fazer assim o chantilly. Nós retiramos direto do frigorífico as natas. As natas para fazer chantilly. Pelo menos tem que estar no frio 12 horas. Para elas ficarem bem firmes. Ok. Eu também aprendi que eu não sabia. Ó. Retira-se do frigorífico. E vai direto para a batedeira. Elas fiquem assim ó. Bem solidificadas. Já é meio que a minha andada. Para batermos. E como nós gostamos da pepar. Não é? Vamos retirar ao máximo. Tudo daqui de dentro. O que é que é fácil? Eu costumo enrolar o papelinho. E tira-se. Até. A última botinha. Porque temos que aproveitar tudo. Ok. Pronto. Agora. Vamos por a bater. Pronto. Pronto minhas amigas e meus amigos. Que me estão a dizer. Ela já está bem firme. E agora. Vamos colocar aqui. O 100ml. De leite condensado. Um daqui é sem o frigorífico. Bem, ó. Ó. Tchau, tchau. E de seguida, colocamos o mel. E está pronto. O nosso chantilly. Agora vamos. Vou secar aqui a vara. Mas isto só é feito quando o nosso burro estiver totalmente arrefecido. Porque senão pode derreter. Temos que ter paciência e deixar arrefecer. Agora vamos pôr o nosso recheio aqui no bolo. Agora vamos espalhar. Chegamos assim para a beirinha para ficar, depois que cortarmos, ficar tudo bem espalhadinho. Pronto. Estando esta parte feita, colocamos a outra parte por cima. Assim. Bem, apertamos não muito. E o que é que vamos fazer? Com a faca, com a ajuda da faca, vamos cortar as beirinhas. Para ficar tudo bem bonito depois. Claro que isso não se mete fora. Há sempre alguém em casa que come isso. Também não é preciso cortar muito. É só para ficar o mais bonito possível. Se vocês não quiserem, até podem não cortar esta beirinha. Mas, para quem faz vídeos, temos que ter o mais perfeito impossível. Pronto, minhas amigas. Agora que já cortei a outra beirinha, porque a bateria acabou. Eu só cortei essa parte daqui. O que é que vamos fazer? Vamos levar ao frigorífico. Para levar ao frigorífico, esta tábua não cabe. Temos que colocar num prato, numa coisa que cabe no vosso frigorífico. E vamos passar o plástico, assim, um plástico por cima. Daquela película aderente. Vai ao frigorífico durante uma hora, uma hora e meia. Minhas amigas e meus amigos, eu já retirei do frigorífico. Eu cortei em pedaços, como estão a ver. Ó, não estão todos do mesmo tamanho, mas também é cá para casa. E polvilhei, com a ajuda de um coador, a sucre confeiteiro por cima. E ficou assim, ó. Isso é o recheio. Vocês estão a ver, ó. Que fica aqui, nos nossos boléns. E aqui tem as merandas capelances. Ok? Fica para um lanche, para uma festinha. Se vocês quiserem fazer, façam e me digam aqui nos comentários o que é que acharam. Fica o bolém tipo pão de ló. Muito fofinho, ó. Eu não posso exprimir, porque senão o chantilly sai. Mas é muito fofinho, ó. Vão a ver? Nem sempre dá para comer tão bem todos os dias, mas... Como eu quis passar aqui para vocês uma ideia, eu trouxe, fiz, ó. E eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de passar na minha página do Facebook, no qual eu deixo lá também outros vídeos da minha família. Receitas a Nando, receitas e vlogs de um capelense e Rosalita. E claro, os meus também. Muitos beijinhos para todos. Michelin de quarta-feira. Muitos beijinhos. Não deixem de avaliar o vídeo. E até amanhã, se Deus quiser.